Salve, salve galerinha! Eu espero que todos vocês estejam bem. Se você não me conhece, eu sou o Pedrinho Costa e seja muito bem-vindo a mais um vídeo meu. E nesse vídeo a gente está dando continuidade na série Começando no Trompete do Zero. E nessa vídeo aula de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o trompete, sobre o instrumento trompete, sobre as peças, qual é o funcionamento do nosso instrumento, como o trompete moderno funciona, quais são os equipamentos que fazem parte do nosso trompete, as voltas de afinação, as bombas e tudo mais, e os acessórios que a gente usa para tocar o nosso instrumento de metal tão predileto que é o trompete. Então, sem mais delongas, vamos lá. O nosso primeiro componente, vamos dizer assim, do trompete é o bocal. O bocal que pode ser feito de prata, de ouro, de latão, não importa a composição, mas o bocal é simplesmente, vamos dizer assim, a peça fundamental para nós emitirmos a nossa sonoridade. É como se a nossa boca fosse a voz do trompetista e o bocal fosse o microfone. Ao conectar o bocal, o nosso microfone no trompete, a gente conecta então o microfone na nossa caixa amplificadora. E o nosso microfone, ele passa primeiramente por um tubo chamado lead pipe, que é esse tubo principal, esse primeiro contato, né? E esse tubo principal, ele chega até a bomba de afinação, a bomba geral. Bomba que a gente fala, ou pompa, como as pessoas também falam, são essas voltas removíveis do nosso instrumento, que servem para afinar as notas, ou no caso dessa maior que eu acabei de tirar, serve para afinar o instrumento todo por si só, serve para dar o nosso centro da afinação. Então, é através dessa volta que é conectada ao bocal e ao lead pipe. Logo após esse caminho, né, e só lembrando, a gente manda o ar por aqui, ele faz exatamente esse caminho que eu estou mostrando para vocês, do bocal para o lead pipe, para a bomba de afinação. Por isso que quando a gente abaixa, a afinação cai, quando a gente fecha, a afinação sobe. Automaticamente, ele faz uma curva e entra aqui no nosso pisto, certo? E a gente tem três pistos, ou três pistões. Isso aqui, ó, essa parte é o nosso pistão. Então, se eu tirar aqui só para que fique bem claro. Esse é o nosso pistão, assim como os carros aqui, a gente também tem os nossos pistões. E essa parte que envolve os pistões, certo? Que é toda essa parte aqui, ó, esse um, dois e três, é chamada de camisa das máquinas. Os pistões também são chamados de máquinas. Então, quando o ar, ele percorre o bocal, passa pelo lead pipe e entra em contato com o primeiro pisto, ou seja, a primeira camisa do pisto, a primeira máquina aqui, que é o nosso pisto de número três. Ele faz o percurso, a partir de agora, então, por dentro desses pistos. E a gente tem três pistões. Vindo, então, do lado do bocal para a campana, temos pistão um, pistão dois e pistão três, certo? Juntamente com o pistão, quando a gente faz essa combinação, né, com os pistões do trompete, a gente faz o ar passar por essas voltas que estão aqui. Então, quando eu aperto o pisto três, eu estou mandando o meu ar passar por aqui. Quando eu aperto o pisto dois, eu estou mandando o meu ar passar por aqui. Pisto um, desculpa. Pisto um, quando eu aperto o pisto um, eu faço o ar passar por aqui. Pisto dois, o ar passa por aqui. Então, os pistos estão diretamente ligados com essas bombas, que é o seguinte. Lembra que eu falei que essa é a nossa bomba de afinação geral? Essas aqui são as nossas bombas de afinações locais, chamadas de bomba um, bomba dois e bomba três. Que elas afinam, né, as notas em que utilizam o pistão um, o pistão dois, e uma observação é que a gente usa muito pouco, tá? Essa volta, ela na maioria das vezes fica fechada e o pistão três com a bomba três. Depois de fazer todo esse caminho, o nosso som vibra por toda essa parte do instrumento, que é repleta de metal. Então, a gente tem os capelotes inferiores, a gente tem os capelotes superiores, que são isso aqui. A gente tem o madre e pérola, tudo isso aqui vibra quando a gente tá tocando. E depois que o ar percorre toda a máquina do nosso pisto, toda essa parte, ela sai por esse cano, que é o cano principal que liga a nossa campana, que é o final da nossa caixa de som. Então, o ar passa pelo bocal, lead pipe, volta de afinação, entra na camisa dos pistos, passa por todos os pistos e é afinada através da bomba um e três e, talvez, da bomba dois, que é quase inutilizável. Faz vibrar todo o instrumento, os capelotes inferiores, superiores, o madre e pérola e todo o ferro do instrumento, finalizando com a campana. Então, a última vibração nossa é da campana. E sim, o nosso instrumento vibra daqui, aqui, quando ele está emitindo um som. Então, se você não conhecia o funcionamento do trompete, você não sabia como funciona o trompete, qual é a funcionabilidade do trompete, como que acontecem os sons e como que faz todo esse percurso do ar, você acabou de descobrir. E se você ficou com alguma dúvida ou quer saber um pouquinho mais sobre o funcionamento do trompete, coloca aí nos comentários que eu vou estar disposto a responder cada um de vocês. Então, essa foi mais uma videoaula dessa série, começando no Trompete do Zero. A gente se vê na próxima videoaula e até lá. Eu vou ficando por aqui e fui. Tchau, tchau!